Oi, gente! Como prometido, eu vim aqui para a gente fazer essa caminha de boneca, tá? Aqui eu fiz o molde no papelão, mas a gente vai fazer ele no MDF. É super simples, dá para vocês fazerem e se você quiser também, dá até para fazer no papelão. O que é legal é que ela vai ser montada, tá? Ela vai ser montadinha, nada de prego, parafuso, tá? E eu deixei essas medidas aqui porque eu vou estar usando um MDF de 6mm, por isso que eu deixei 6mm aqui, 6mm aqui. Aqui também, 6mm. Se eu fosse usar um MDF de 3mm, eu estaria deixando um risquinho, uma entradinha de 3mm, aqui também de 3mm. Então, aqui é aquele processo de sempre, né? Como eu corto o MDF, vocês já sabem, quem não sabe pode estar dando uma olhadinha nos vídeos, que está tudo lá. A serra que eu uso, como eu corto, enfim. Aqui eu passei o molde para o MDF de 6mm, eu fiz esse desenho, tipo uma coroa, mas aí vocês podem estar fazendo simples, retinho, como vocês acharem melhor. Tá, passei para cá. Como eu vou recortar aqui dentro, eu já furei, que também você já sabe como que eu faço, que eu já mostrei em outros vídeos. A entradinha de 3mm, de 6mm e 3cm aqui, 3cm aqui. Aqui vai ser a outra partezinha da cama. E eu já tenho esse MDF aqui, que já está... Eu usei esse pedacinho aqui. Então, ele tem 5cm de largura, por 33cm de comprimento, é o tamanho da minha caminha. Mas aí, se vocês quiserem uma caminha maior, você vai colocar uma medida maior, uma menor, enfim. Então, vamos lá, gente. Como eu te falei, é aquele de sempre, cortando MDF. Então, eu não vou nem postar aqui, a gente já vai pular essa parte. Então, vamos lá, gente. Então, já recortei toda essa. Agora, recortei essa daqui. Já fiz essa entradinha e vou fazer essa aqui para vocês verem, que nem eu falei. Aqui ela tem 3cm, aqui também. O mesmo tamanho que tem que ter lá, tem que ter aqui. Agora aqui, eu vou fazer... É assim, então... Aí, vocês medem para saber se deu, ó. Entendeu? Então, como é o MDF de 6mm, aqui é 6mm, que nem eu falei. Se vocês for usar o MDF de 3mm, que seria... Que é este. Aí, você vai estar usando o cortezinho de 3mm. Ó, mediu. Viu? Viu que ainda está apertadinho? Vem, corta mais um pouquinho. Para não cortar muito, para não ficar folgado. Então, tem que estar legal. Então, gente. É isso. Simples, né? Que nem eu te falei. Simples e rápido. Vamos montar ela para vocês verem. Ó. Esse MDF. Depois, você vai pôr este. Que é as medidas que eu já passei. Esse daqui. Viu? Que bonitinha que está. Então, essa caminha, eu prometi para a minha sobrinha, a Maria Eduarda. Então, essa caminha, ela vai para a Maria Eduarda. Presente. E essa tabuinha aqui, de 3mm, vai ser a base onde eu vou pôr o colchãozinho. Então, gente. Essa caminha, eu vou estar decorando ela, né? Vou pintar ela, decorar. Vou fazer o colchãozinho. Os miminhos que vai na cama. Aí, eu acho que a minha sobrinha vai amar. E as menininhas também vão gostar, gente. Então, é isso. Super simples. Viu? Ó. Quando a Maria Eduarda não quiser mais, ela vai estar guardando. Então, e no próximo vídeo, eu vou estar mostrando como que ficou a caminha, pintadinha, decoradinha. E... Então, é isso, gente. Se inscreva no meu canal, para você estar acompanhando os novos vídeos, que vai estar cheio de novidade cada vez mais. Eu amei. Já estou gostando dela, sim. As crianças brincando e eu me divertindo. Prontinho, gente. É isso. Beijo. Fui. Tchau. 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 Tchau.